Música Hoje nós temos a Copa do Brasil de Pênaltis! Mais um vídeo que eu tenho certeza que você está sentindo a falta do riquinho, não é galera? Cadê o riquinho? Cadê? Ó riquinho, volta pra gravar com a gente! Vamos dando uma tropa! Aqui, muito top os vídeos que você está fazendo aí com a luva, mas é isso, hoje eu vou representar o riquinho e quero ganhar! Eu vou de São Paulo e vou apresentar o riquinho aqui, riquinho 10! Sou Daniel Brum, eu vou de Palmeiras hoje! Que é Fluminense e eu vou... é isso aí mesmo! E o FG vai representar o esporte! Aqui é o Flumin Carlico e eu vou representar o Corinthians! Quem está representando? Maior de Minas, Galo! E aqui é o Xandão e eu vou representar o Fortaleza, esquece! Não vai passar nada! Pra cima! Três chances pra cada time! Para o ímpar pra ver quem começa! Vá! Ímpar! Fluminense começa! Esses são os confrontos que vão acontecer no campeonato real! Vá! 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 Fluminense! Vá! Vá! Flamengo! Vamos, minha torcida rubro-negra! Vamos vencer! Torcida do Mengão, se eu fizer esse gol, você se inscreve aí no canal, beleza? Se inscreve pra fazer parte do nosso time! Vá! Posso ir? Vá! 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 Gol! Galera, o que que eu falei? Aqui é o Mengão! Vamos se inscrever no canal pra você fazer parte do canal, riquinho! Tem como errar! Bora, robô-te livre! Fora, Eggman! Errar acaba, hein? Vá! 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 O Mengão tá classificado aqui no canal! Vamos pra próxima fase da Copa do Brasil! Vá! 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 Sou o Xanão, vou no final da mesa, eu bato esse vídeo pra fazer o jogo! Palmeira! Vá! 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 É golzinho ali! Palmeira! Vá! 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 É o Xanão! Vá! Ele virou pelo Xanão! Vá! 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 Não tem que ir pra eles mesmo! Vamos, quer Galo? Vamos, quer Corinthians, vamos representar Corinthians! Vai, Galo! Galo! Galo, GQ! Pra bola! Se fizer, você ganha Se fizer, eu ganho Tocito do Galo, comenta aí Acabou, calcificado Ele jogou os treinos, galera! Agora é São Paulo, esporte O que você quer? Eu começo Vamos lá, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, Riquinho! Comemora, moço! Bora, esporte! Bora, vambora! É o esporte! Impossível! Agora é ele Vamos, esporte! Desce aí! Bora! Bota, Fernandes, bota! Bota, Fernandes! Bota! São Paulo, vamo, Riquinho! São Paulo, na próxima fase! Riquinho, pra você! É isso mesmo! Temos aqui os times classificados Pra semifinal da Copa do Brasil 2x1, pra ver quem vai se enfrentar 2x1 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 E o rei Temos Atlético e Fortaleza Flamengo E São Paulo Eu vou aumentar a distância, galera Um passo a distância, ó A distância atual é daqui Eu vou aumentar um passo Nessa próxima fase, ó Tem que ser daqui Vamos, Mengão! Pega lá! Pega lá! É você, meu irmão! É você! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! 3x1 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 Estamos classificados! Flamengo na final da Copa do Brasil Galera, muito like! Flamengo chegou na final! Próxima semifinal, Galo e Fortaleza Ali, Fortaleza Nós estamos disputando a semifinal E quem ganhar, tá pro final Quimpa ou pá pra ver o que começa? Quimpa ou pá pra ver o que começa? Eu tava aqui muito mais ruim Vamo, Fortaleza! Vamo, Galo! Vamo, Galo! Pega lá! É isso, bora! Olha aí! No meio! No meio, mozada! Valeu, meu irmão! Vai, Joutô! Boa! 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 Não é rato! A África tá sem, hein! Aqui, ó! Boa! 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 Errou, Pia! Errou, Pia! Boa! Errou! Errou! Errou o que, Saldão? Tá fora! Que é malo, rapaz! Boa! Errou! Boa! 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 Palmeiras da sorte! Temos aqui a final entre Flamengo e Atlético Mineiro! E o nosso goleirão tá aqui! E aí, o que vocês t vêm aqui do desempenho do desempenho dele hoje? Tá bom! Tá bom! Está bom! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos? Mais ou menos! O que vocês acham? Comenta aí o desempenho do goleiro hoje! Fároca impo pra ver quando começa! Ínpa! Ganhei! Flamengo começa! Vamos pro Flamengo! A torcida do Flamengo já tá aqui com a torcida do Flamengo! Bora Galo! Vamos! 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 Chega, louco! Tem que fazer? Tá bom fiô! Tem que fazer? E ele acha que ele é.. vai ter mais vídeo vai ter revancho o Mengão vai voltar para o topo em o Palmeiras também engolei mais o bem cala a boca